Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como de todos, sempre costume. Ó, mas tô sumindo, né? Levou a sumida grande. Marcelo Maia da Xtreme Filmes está aqui com a gente hoje no Autódromo de Interlagos, onde nós recebemos um convite do nosso parça André Taqueda. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez Andrezão, sempre fortalecendo. O Andrezão fez um convite pra gente aqui, pra gente participar de uma volta na pista Interlagos, que tá acontecendo hoje aqui numa etapa da Porsche Cup. Então hoje ele reuniu aqui mais ou menos uns 33 carros pra dar essa voltinha na pista. E a gente tá aqui curtindo um sabadão chato, Porsche, Aircooler, os derivados. Os amigos, né? Os amigos. Então estamos aqui realmente pra curtir esse rolê e dar essa voltinha na pista. Vamos mostrar pra galera os carrinhos? Vamos mostrar pra galera os carrinhos que estão aqui? Bora. Carrinho, né? Bora lá. Ó. Aqui a gente tem o carrinho do nosso parça Chiolinha. Turbão, ó. Um tamarzinho Turbão. Do Chiola. Do Chiola. Apareceu, né? Apareceu, é. Outra vez ele falou pra gente que não apareceu no vídeo e ficou bravo, então tá aí, ó. Então aqui a gente tem um outro, um Fuscão. Um Fuscão não. Por favor, é um Fafá. As rodinhas do Super Beetle. Aqui, velho. Posso falar que é mais bonita que a sua. É mais bonita que a minha. É, 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 é 30 vezes mais bonita que a minha, velho. Mas é linda, né? Cada uma tem um, né? A sua tem uma linha ali, né? Mas é, é demais, velho. Olha esse caramba, mano. Olha isso. Escapamentinho, tesão. As rodinhas, fone dá igualzinho que eu tô na brasa lá. Painelzão da Porsche. Com volantão também. Carro, meu. Carro maravilhoso. Mas muito. Maia. Eu tenho a curiosidade sobre esse carro aqui. O quê? É da Com mesmo ou ele fez um... Ah, agora. Você me apertou. Como é se o dono aparece aí? Comenta. Se ele estiver por aqui, a gente vai pegar um pouquinho de informação sobre o carro. Aqui tem um cabrio. Onde a gente, como vocês vão... Vocês vão ver nas cenas aí que a gente tava nesse carrinho aqui andando com o André Taqueta. Aqui tem mais um carrinho. Um pouquinho, tesão também que participou. Não foi só o Hercule. Aqui tem uma Paraty Surf, né, Maia? Rarinha, né? Ainda mais nessas condições aí. Rara, né, meu? Ah, que maior. Ah, é. Um gurgelzinho. Olha que maravilhoso, cara. Esse é seu herói. Esse piso é com vontade. Fala a verdade. Andou. Tesão. Olha isso. Maravilhoso. Tiolinha de novo. Outra combinha. Olha que fusquinha lindo ali, ó. Tiolinha, já gravei seu carro pra você não reclamar. É nóis. Ó. É isso aí. Te amo. Vai ter um encontro pedreira. Daquele cara ali, ó. De quem? Vamos ali? Daqui a pouco eu vou falar com o Taqueta. Lá não, vamos lá. Pedreira. Pedreira? Um encontro revertido pra APAI. Ah. Lá. Bom, bom saber. Frauda geriátrica, 120 km. Boa. Certo? Daqui a pouco nós vamos lá falar com esse cara aí. Vamos ver se a gente consegue abordar o nosso amigo aqui, André Taqueda. Olha essa fuca, velho. Olha que maravilhoso. Nas fuques. Rorosa. Tem logo dois jogos. Ó. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aqui tem mais um Passat, uma água, né? Um VR6. Um golzinho. Mais um goleto aqui. De 68, né? Aqui tem um ratão. Se não me engano, esse ratão aqui é do filho do André Taqueda. Se eu não me engano, sabe? Esse ratão aqui. Esse aqui também é do 68 pra cá. Foi esse, né? Foi esse que você fez o vídeo mesmo. Bonito. Ah, é legal. Esse também aqui, ó. É um inscrito do nosso canal. Não lembro o nome dele, mas deixa o seu nome na descrição aqui. Foi um prazer te ver aqui no encontro. E mais um fusquinha. Assim. Esses dois fuscas aqui pode gerar dois tapas na sua orelha? Dois. Dois fuscas azul, né? Dois. Como diz o Maia, ele tem uma... Como é que é quando você faz um fusca azul? É que esse camarada aqui, todo mundo que tá assistindo aqui, comenta aí, ó. Teve um dia que a gente tava junto e eu vi um fusca azul e deu um tapa nele. Ele falou, que que é isso? Falei, pô, mano, tem de moleque isso aí. Você não conhece a brincadeira do fusca azul? Eu não conhecia. Ficava meninando pipa no ventilador e não saia com a brincadeira do fusca azul. E ele falou que eu que... Ele falou, nossa, não. Só você que sabe disso. Não convive. Comenta aí quem conhece a brincadeira do fusca azul. Nunca ouvi falar. Comenta aqui quem sabe da brincadeira do fusca azul. Vamos ali tentar pegar o André Taqueda de relance rapidão. Pra dar um depoimento pra gente. Antes que os caras vão embora. Então assim, é um evento que reuniu 35 carros. Não deu tempo de pegar todos os carros aqui. Não deu tempo de pegar todos os carros aqui porque os caras acabaram indo embora. Vamos tentar falar com o Andrézão aqui, ó. Vai ter um 200, vai de novo, pô. Volta lá. É, eu vou mandar pro Fábio. Olha lá. Esse cara aqui, ó. Muitas pessoas que estão assistindo já devem conhecer esse cara. Fato, né, mano? O André Taqueda, né, mano? O cara, referência no Zercuro. Andrézão. Cara. Obrigado, Marcão. Obrigadão mesmo por chamar a gente pra participar. Obrigado, ó. O Maia também. Fala pra gente o que nós estamos fazendo hoje aqui. Na verdade, já abri o vídeo aqui falando pra galera que nós estamos numa etapa da Porsche Cup. É isso aí. Explica pra gente um pouquinho mais. Interlagos, né? Autódromo Interlagos, tradicional. Hoje tá rolando, como o Marcão já falou, a sexta etapa da Porsche Imperial GT3 Cup. Boa. E a gente foi convidado a trazer os Volkswagen pra cá, né? Volkswagen clássico, que a gente chama, né? Os agos, a arte. Pra fazer um desfile no autódromo, pro público e tal. Foi legal. E que desfile, hein? Ah, gostoso, né? Foi legal. Quantos carros? 30, hein? Acho que tinha quase 40 carros. Quase 40 carros. Os caras vão assistir no vídeo aqui, os caras vão assistir no vídeo que a gente pegou aqui, mas tinha só nave. Não, tinha carro bastante de qualidade, pessoal que não tem muito tempo de ir no domingo e tal. O passeio, então, vieram hoje no sábado aí. E os amigos, né? O tempo não tava muito bom. Mas até que ajudou, que eu achei que ia chover. Não, não choveu nada, perfeito. Mas, Andrezão, me diga uma coisa, cara. Esse evento aqui, esse passeio que você organizou junto com os caras da Porsche, acontece todo ano ou foi esporádico? Não, ano passado a gente foi convidado também. O Thiago, do Interlagos Motor Club, ele que organiza o evento, convidou a gente. Legal. Achou legal e esse ano fez convid de novo. E espero que tenha dado certo, né? Ano que vem a gente volte, aí a gente possa divulgar com mais antecedência também pra poder trazer mais gente. Boa, legal. Então, assim, ó, já fique atento nas nossas mídias sociais, tanto na minha quanto no Andrezão da Restauracar, no André Taqueda Particular e no da Restauracar, que provavelmente nos próximos anos terá de novo, certo? É isso aí, arroba Taqueda VW. É isso aí, Andrezão. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal aí, de casa, espero que tenham gostado. Sensacional as imagens. Aproveitando também, já deixa aqui, ó, quem não sabe, o André tem um canal no YouTube dele lá, que é Restauracar? RKR Lifestyle. RKR Lifestyle. É, só acompanhar a gente lá, Restauracar, se colocar no YouTube também já vai acompanhar. Beleza, então vou deixar o link na descrição aqui do canal do André Taqueda. Então, pra quem não sabe que ele já tem esse canal, já corre lá, já se inscreve, curta, compartilha. Posso fazer um convite? Manda. Aproveitar aí, né, a audiência aí do canal. É, dia 5 de outubro, nós vamos fazer, é um sábado, nós vamos fazer Open House na Restauracar. Boa, verdade. Tá, então a gente vai fazer, a gente abre a loja, vamos levar os carros lá nossos, também carros de amigos, convidados, a gente fecha a rua lá e a gente faz uma festa, vai ter DJ, os Ford Truck. Muito bom. Vamos fazer sorteio de vários brindes e promoções também, várias peças e acessórios. Boa, 5 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. Open Bar, Restauracar. Todo mundo convidado. Vamos lá, arrepia, todo mundo já se planeja e bora lá. Certo, Andrézão? Valeu, obrigado. Mais uma vez, é nóis, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Maia também, Extreme aí. Tá com a gente aí. É nóis. Então assim, rapaziada, como vocês puderam acompanhar, Andrézão que é o anfitrião aqui do evento, já tá deixando o convite pra vocês aqui, ó, pro próximo ano, é esse aqui, e no dia 5 de outubro nós estaremos lá no Open House, certo? Então assim, rapaziada, ó, pra você que é inscrito, já curta e compartilha, e pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, assim você vai poder ajudar a gente a trazer mais conteúdos legais, como esse daqui, com a volta, com o Air Cooler na pista da Copa Porsche, com o André Taqueda, certo? É nóis, tamo junto, valeuzaço, fui! Boa noite Boa noite Boa noite But I won't see you After this lovely, lovely night But I won't see you After this lovely, lovely night I'm all by myself I really love you And I've done no wrong Honey, I'm gonna miss you After you're done But you're leaving me Oh, I'm gonna say What you're saying I'm gonna say I'm gonna say I'm gonna say I'm gonna say What you're saying I'm gonna say I'm gonna say I really love you And I've done no wrong Honey, I'm gonna miss you After you're done I really love you And I've done no wrong Honey, I'm gonna miss you After you're done But I won't see you After this lovely, lovely night But I won't see you After this lovely, lovely night Bye, I'm gonna miss you Bye, I'm соглас Nikola Bye, I'll see you And I'll see you Bye, thank you Bye 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 KRISTень and置es Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti